Aê, esse é o Yuri Martins Desde pequeno sempre foi abusado E agora cresceu Tá respeitando ninguém Tá ligado naquela mina que tu não comeu porque tem 15 anos? Sabe de nada inocente, tem que ver ela sarrando Sabe de nada inocente, tem que ver ela rebolando Sabe de nada inocente, tem que ver ela sentando Foi aí que eu me escaldei Quando ouvi o bondi gritando Tem vagabundo empurrando E o Yuri Martins tá empurrando Tem vagabundo empurrando E o Yuri Martins tá empurrando Eu gostei da tatuagem com meu nome na tua virilha No detalhe com o desenho, GW te patrocina Molhadinha ela é bola, hoje vai ter quebra quebra E o Yuri Martins falou, hoje pega tua colega Então vem sentar por cima, vem novinha a hora é essa Esse é meu mano o Yuri Martins, atura ou surta? Vai montando o pau e a sereca Ela montando o pau e a sereca Vai na piroca, sou filhão da puta Grita bem alto, quem é que te pega? Vai montando o pau e a sereca Vai na piroca, sou filhão da puta Grita bem alto, quem é que te pega? Não mexe com o Yuri que o moleque é brabo Não mexe com o nosso bonde que só tem moleque brabo Nós é cria da favela e come mulher pra caralho Não mexe com o Yuri que o moleque é brabo Não mexe com o nosso bonde que só tem moleque brabo Nós é cria da favela e come mulher pra caralho Ajoelhar, mamu Yuri Martins devagar Aproveitar, calma garota não vou machucar Ajoelhar, mamu Yuri Martins devagar Aproveitar, grita meu nome que eu já vou gozar Grita bem alto quem é que se pega Vai, monta no pó, vai ser a cara Ela monta no pó, vai ser a cara Quando é piroga eu sou filha da puta Grita bem alto quem é que se pega Esse é o Yuri Martins Desde pequeno sempre foi abusado E agora cresceu, tá respeitando ninguém Cala o funk, pra mim você é o mais pica danado Mardo Mardo Mardo